O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? O relógio não para, eu quero te curtir mais O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? Realizar meus desejos nessa noite, quero trick nada O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? O relógio não para, eu quero te curtir mais O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? Realizar meus desejos nessa noite, eu quero trick Vem pra enlouquecer com seu jeito de prazer Vestida de menina, faz a noite acontecer Só pra se sentir bem, ela vai viajar Dona de si mesmo, sabe aonde quer chegar Sabina bolada, sente a pegada O pensamento é forte, ela preza a liberdade Gosta de contar com a sorte Quando a coisa fica séria, coração bate mais forte Sabina quando quer, é fácil te deixar O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? O relógio não para, eu quero te curtir mais O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? Realizar meus desejos nessa noite, eu quero trick O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? O relógio não para, eu quero te curtir mais O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? Realizar meus desejos nessa noite, eu quero trick Agradecendo especialmente aí a produção, Vivi Muito obrigado pelo carinho aí, máximo respeito Muito obrigado a toda a equipe, show livre Tem, 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 tamo saindo fora, DJ 03 O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? O relógio não para, eu quero te curtir mais O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? Realizar meus desejos nessa noite, eu quero trick O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? O relógio não para, eu quero te curtir mais O que é que eu vou fazer se a coisa aqui tá séria? Realizar meus desejos nessa noite, eu quero trick A CIDADE NO BRASIL